Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos continuar o nosso dia aqui com muita informação. Saiu ontem um vídeo aqui, olha só, o Ramon sendo treinado pelo Pacholóque. O Ramon de volta aos treinos mais pesados aí. Enquanto você vê o Ramon, cara, já aproveita e se inscreve no canal. Você que já é inscrito, checa, tem muita gente que acha que é inscrito e não tá inscrito mais. E você que não é, que curte os vídeos, tem visto o nosso canal, se inscreve também. Isso ajuda muito a gente. E o nome do vídeo é o seguinte, Ramondino foi desafiado pelo Pacholóque. Ele vai aceitar. E o desafio que o Pacholóque tem é do Ramon treinar aí contra um concorrente dele na Classic Physique. Concorrente, olha só. Eu vou dar uma sugestão para a galera do canal e a galera que comenta se gostaria de ver isso. Ramon agora tá entrando no ritmo bom de treino novamente. Eu acho que a gente poderia daqui a um dia marcar um treino Zanka e Ramon. O que vocês acham? Covardia, mas tudo bem, vamos lá. Deixa nos comentários. Deixa aí, a galera que vai falar. Ah, ia ser legal, cara. O Zanka e o Ramon treinando juntos sempre rendem treino bom, sempre rendem um bom conteúdo. O Zanka mais forte aí, né? Entrando praticamente num pre-contest. Vai competir daqui a algumas semanas. O Ramon voltando aí também a treinar mais pesado. Vai ser legal. A gente sabe que um motiva muito o outro. Eles têm respeito, amizade grande entre si. Comenta aí o que vocês acham. Quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth. 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1kg, 24g de proteína por dose, 5.4g de BCAA. Melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim. Só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo. Por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN. Você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. E meu amigo, esse cara aqui é o Jensung Yeop, 212. Vai competir no New York Pro. O homem não tá pra brincadeira, hein, cara? Ele tá grande, tá bem, é treinado pelo Milos Sarchev, tá fazendo um camp lá com o Milos. Isso aqui foi feito ontem, 11 dias antes do campeonato. De costas, cara, de repente as costas não sejam um ponto forte ali, né? Do Jensung. Não tem tanta largura, não tem tanta espessura. É aquela história, né, cara? Com o bodybuilder asiático, chinês principalmente, de frente. Eles têm uma linha muito boa, tutora arredondada, panturrilha boa, perna boa, braço gigante. De costas, complica. E um dos posts aqui do Jensung, junto com o Milos, foi um treino de ombros que ele fez com o Milos, faltando 10 dias pro show. Isso aqui realmente foi ontem, é o dia 10. E uma das grandes críticas ao sistema de treino do Milos é o seguinte. Tá muito na moda hoje, eu ia falar treino fofo, né? Treina fofo, não sei o que lá. Não treina pesado. E quase tudo aí que é técnica de musculação, bisete, supersérie, giant sets, pra galera é treino fofo, né, cara? A realidade é a seguinte, né? Tudo tem espaço no arsenal e tudo tem seu momento e sua hora. Mas o Milos vem sido criticado bastante aí recentemente por utilizar, por empregar o método de giant sets, que é aí agrupar 4, 5, 6, às vezes 10 exercícios e fazer os 10, 4, 5, qualquer número que seja, sem descanso, fazendo rotações. E alguém pergunta, falou assim, ó, tô só curioso aqui, sem maldade. Você sempre faz séries gigantes, mesmo no off-season? Ou só quando eles estão aqui mais numa fase pre-contest? E o Milos responde aqui, né, cara? Ele respondeu e explicou o método dele e esclareceu algumas coisas. Ele fala, sempre, sempre faço, mas as pessoas acham que é tudo isso que eu faço. E é também outro trend da internet, né, criticar a galera sem saber a história inteira, né? Não! Eu absolutamente faço 2, às vezes 3 exercícios com sobrecarga progressiva e um estilo heavy duty, tipo aumentando a carga e chegando a falha, ou às vezes até passando da falha, com repetições forçadas, alguma coisa assim. E aí ele põe, entre parênteses, um treino especificamente para hipertrofia miofibrilar. Mas, depois disso, eu vou com tudo pra drop sets, séries crescentes, séries decrescentes, super slows. Muda aqui o tempo, muda a cadência, o ângulo, a pegada, faça isometria. Tudo que você pensar, eu faço, que é pra ter hipertrofia sarcoplasmática. Tudo isso com uma coisa em mente, máximo estímulo da maior quantidade possível de fibras musculares daquele músculo. Então tá aí, né, cara? O Milos tem uma primeira parte do treino com sobrecarga progressiva, estilo mais tensional, com carga, pesado. E uma segunda parte do treino com estímulo mais sarcoplasmático. O lance é que hoje a galera faz um drama muito grande, né, nesse sentido de treinamento. Fica um drama tão grande que nem se juntar o drama do Succession e do Haluca vai dar esse drama que dá da galera falando do treino. Complicado. E numa notícia de última hora aqui, ó, o Budivito fez uma postagem. Falou o seguinte aqui, foto tirada durante o treino. O rosto do Paulo mostra a sua concentração no processo de treinamento. Ó, aqui o PJ. Gostaria de destacar o bom profissionalismo deste treinador. O PJ Bodybuilder é um novo membro da minha equipe que vai me ajudar a criar uma nova forma corporal. Então, o Budivito anuncia aí PJ como seu novo treinador, né, cara? Não sei se é o novo coach dele, que é o cara que acomoda a dieta ergogênico. Mas na academia, pelo que eu entendi aqui, é o PJ. Saiu também um vídeo no canal do Jay. Ele tá se preparando, né, cara? Faltam 12 semanas aí pra transformação dele. E ele mora em Las Vegas, mas não tá treinando na Dragon's Lair. Por quê? Ele falou assim, cara, eu quero fazer minhas refeições todas em casa. E a Dragon's Lair é 30 minutos de casa. Então, isso complica um pouco. Então, ele tá indo nessa academia aqui, a Fit Club, porque é bem próximo da casa dele. Então, ele consegue fazer a refeição pré-treino, esquecer um pouquinho, vai treinar. Treinou as cadeiras da academia, né, cara? Las Vegas, Las Vegas, né? Aí, ele acabou de treinar, vai pra casa comer. Vai fazer a refeição em casa, é bem pertinho. Então, é mais prático pra ele. Ele fala que ele acredita estar nesse momento aí com 12 a 14% de gordura corporal. E ele quer chegar ali de 6 a 8%. Ele falou assim, não quero fazer loucura. Quero transformar meu físico. Quero ficar melhor. Quero motivar as pessoas. Não tem dinheiro envolvido. Não tem contrato envolvido. Não tem contrato envolvido. Só quero ficar melhor e motivar as pessoas e fazer isso por mim. Ele falou que não pretende bater aquela coisa de 3, 4%. 6 a 8% vai ficar muito feliz. Falou também assim, que não vai se aventurar com, tipo, dosagens altas de muitas drogas. Nem vai cortar cargo muito. Ele quer fazer algo que seja relativamente confortável e plausível pra ele fazer aí com 50 anos. Que o alvo aí, ele quer fazer uma transformação, né? Colocar mais tecido, tirar um pouco de gordura. Que ele pretende ficar na casa aí dos 106, 107 quilos daqui 12 semanas, quando tudo terminar. É o Jayzão, hein, cara? Jayzão aí. Mandando ver. Quero muito a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham aí, cara? Chegar a 6%, 8%, sem cortar muito carbo, sem abusar muito das coisas. É possível? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!